Vamos brindar a... A brindar ao conhecimento. Eu gostava de brindar a Portugal, como sempre. A Europa. Vamos brindar à vida. Então, dado o tema da entrevista, há uma grande nação. À Madeira e a todos nós. Ah, e vamos brindar ao futuro da gastronomia portuguesa, é isso. Não há outra hipótese. A Portugal. Aos portugueses e a Portugal. Portugal, em primeiro lugar, e em segundo lugar, há a nova geração de portugueses em que eu acredito muito. Amizade, felicidade e prosperidade também não faz mal. Estamos a brindar... Estamos a brindar aos nossos filhos. Eu gostaria de brindar ao portuense. A Portugal, a vocês, às mulheres, a nós, aos rapazes simpáticos. Um brinde a Portugal. Vamos brindar à Europa. E para todos aqueles que são fãs de Portugal, onde quer que eles estejam. Vamos brindar ao futuro de Portugal, que será ainda mais brilhante do que o seu passado. Aos próximos 30 anos. Aos 30 anos. Faz a partida aí logo se vê. Eu acho que só há um brinde possível, que é a liberdade. A liberdade. Fiquei aqui à sua espera, precisamente neste sofá. Neste sofá. Os dois. Os dois. Obrigada, Éra. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.